Bom, que houve um império na história maior do que o império americano hoje, né? Porque a história da humanidade é uma história de sucessão e quedas de impérios. Então, houve um império vasto, um império babilônico, né? Mas eu vou me referir a um outro império, que foi tão vasto que ele tinha duas capitais. Uma em Roma, outra em Istambul, atual Turquia, em Bizâncio, atual Turquia, que era o império bizantino, que era o império romano. E esse povo, o povo judeu, que atravessou o deserto em busca da terra prometida, ao chegar na terra prometida, mais tarde, caiu sobre o cativeiro romano, tornou-se colônia do império romano. E foi sobre o império romano, sobre a colonização romana do império romano, que Jesus nasceu, né? Jesus nasceu sobre a colonização do império romano. Bom, depois que Jesus morreu, a mensagem dele foi tão poderosa, a mensagem política dele, né? Foi tão poderosa, ele mobilizava tantos mais pobres, dos excluídos. Jesus, se hoje ele voltasse, não estaria do lado dos vendilhões do tempo, daqueles que estoquem as pessoas nas igrejas, daqueles canalhas que sobem nos cultos, na tribuna da Câmara, para atacar a diversidade cultural e as outras religiões. Jesus estaria do lado das minorias. Tenham certeza disso, porque ele abriu os braços e descobriu o coração dele para o samaritano, para todos os excluídos da época. Bom, desde que Jesus morreu, surgiram diferentes comunidades cristãs, muitos cristianismos no rural. E esses cristianismos começaram a ameaçar politicamente o império romano. Então, numa manobra política, o imperador de Roma converte-se ao cristianismo, não que ele acreditasse que Jesus ressuscitou e que Jesus era o Deus vivo, mais como numa manobra política para apaziguar as revoluções e revoltas que estavam acontecendo no império. Ele, então, se converte ao cristianismo e ele funda a Igreja Católica Apostólica Romana. Bom!